Guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático aqui do município de Isara, através da guarnição especial de Isara G.I. que conseguiu prender mais um traficante, tirar mais um traficante de circulação. Trata-se do Clayson Gonçalves Joaquim. O Clayson estava traficando na Estrada Geral Olho d'Água Poços, no bairro Esplanada, aqui em Isara. Com ele, Tenente Tiago Lemos, oficial aqui da G.I. que vai nos trazer mais detalhes. Os policiais encontraram vários tipos de droga. Exatamente. Foi encontrado cocaína, maconha, enfim, vários tipos de drogas, junto com esses masculinos, né, que estavam traficando. Foi encontrado a Uzuagia também, que estava no local, no bairro Esplanada, onde houve uma situação ali de óbito naquela região. E, diante disso, nós começamos a intensificar as operações lá. Isso foi fruto de uma... essa intensificação dessas operações foi o fruto do tráfico de drogas que foi resultado nesse final de semana. Além disso, nós também fizemos duas apreensões de arma de fogo, né, uma arma longa, esse final de semana, e mais uma Calibre 380, aqui na região aqui do Cristo Rei. E uma outra ocorrência. E outras duas ocorrências, na verdade. Final de semana foi... teve êxito de uma arma longa, né, uma espingarda e também uma 380, uma pistola 380 no bairro Cristo Rei. É, e durante esta manhã também, desta segunda-feira, no bairro Presidente Vargas, um adolescente de 16 anos, também foi pego com uma moto que tinha sido furtada. Os dados, a gente já viu aqui a foto, né, você já viu a imagem, mas foi uma quantidade em dinheiro bastante considerável. Quantidade... não é uma alta quantidade em dinheiro, né, mas quase 300 reais em dinheiro também não é tão pouca coisa assim. Maconha, crack e também cocaína. Tenente, a polícia, através da GEIC aqui, os táticos estão aqui, ó, posicionados aqui atrás. E não só os táticos, mas também a Rádio Patrulha, Sargento Honda, nesse sentido, sempre de repressão a vários crimes, mas também ao tráfico de drogas. Exatamente. Nós estamos intensificando, principalmente em locais onde há trânsito intenso de crianças, né, escolas, para a gente evitar e coibir que esses aliciadores possam interferir na normalidade da cidade, né. Então, a gente está com um trabalho junto com o tático, com a equipe de Rádio Patrulha, ROCAM, né, e a equipe de Honda, oficial de dia, enfim, para fazer um melhor policiamento aqui na cidade de Sara. Esse é o Tenente Tiago Lemos conversando com a gente. Essas são as viaturas do Pelotão de Patrulhamento Tático aqui da GEIC e elas foram responsáveis por mais uma prisão de um traficante. O Cleiton foi encaminhado para a delegacia e, posteriormente, para a central de audiência de custódia de onde deverá sair para o presídio Santa Augusta. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini e mais uma reportagem de polícia.